Faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa Pra te falar toda a verdade desde o dia em que eu nasci Mas desde a hora em que você pintou na minha vida As pelas feridas se fecharam por milagre ou por encanto Eu tenho tido umas mudanças diárias na cuca Tranquilidade pra fazer da minha vida o melhor Ninguém te espanta com a minha cara de felicidade Sempre que me perguntam por que me ouvem responder É o chamego da nega que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho danado Quanto mais eu tenho, mais eu quero O que nunca chegue, eu tô sempre esperando o chameguinho da nega Faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa Pra te falar toda a verdade desde o dia em que eu nasci Mas desde a hora em que você pintou na minha vida As pelas feridas se fecharam por milagre ou por encanto Eu tenho tido umas mudanças diárias na cuca Tranquilidade pra fazer da minha vida o melhor Ninguém te espanta com a minha cara de felicidade Sempre que me perguntam por que me ouvem responder É o chamego da nega que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho danado Quanto mais eu tenho, mais eu quero O que nunca chegue, eu tô sempre esperando o chameguinho da nega O chameguinho da nega que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho danado E quanto mais eu tenho, mais eu quero O que nunca chegue, eu tô sempre esperando o chameguinho da nega Lá, 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 iá, lá, iá, lá Paranoné, o panoné, o panoné, no né Paranoné, o panoné, no né Paranoné, no ná, no ná, no, no Paranoná Tic-cupe-vac, tic-cupe-pê-pê Bó, 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 bó Men étapisapidabidu Bú,mprere, um beirate, sabitabisi Caralé, no ne, pé Amém.